A nossa próxima convidada vai falar de um tema extraordinário. A perda da feminilidade nas mulheres pode levar a doenças ginecológicas que surgem justamente por isso? Paula Hayashi fez estudos incríveis mostrando que existe sim uma correlação. Ela que é médica, é professora de yoga, tem um trabalho extraordinário para mostrar às mulheres que é preciso resgatar a sua feminilidade para curar principalmente, não apenas o seu espírito, mas o seu corpo físico também. A perda da feminilidade, então, a correlação com as doenças ginecológicas é o tema de Paula Hayashi aqui na Conferência Global 21 Minutos. Olá, amigos! Bem-vindos à Conferência Global 21 Minutos para Mover Você. Meu nome é Paula, eu sou médica e vou falar aqui sobre um tema muito interessante, que é a feminilidade e por que as doenças ginecológicas estão aumentando tanto no mundo hoje, não é? E eu quero dizer a vocês também que eu tenho um outro nome que veio da espiritualidade, que é Po-Tara-Torá. Esse nome significa Po, a minha individualidade feminina, Tara, a divindade feminina e Torá, a tigresa. Esse nome chegou na minha vida num momento muito importante, onde eu já estava sentindo o mundo de outra forma, onde eu estava enxergando a feminilidade de outra forma já. E esse nome me ajudou muito também a entender por que as doenças ginecológicas estão aumentando tanto no mundo. A gente vê que hoje as mulheres estão com muito mais responsabilidades, né? No mundo moderno, muitas mulheres trabalham durante todo o período das horas de trabalho no serviço, seja qual for, na sua profissão. Depois ainda voltam para casa, tem que cuidar da casa, tem que cuidar dos filhos. Muitas vezes a mulher hoje em dia é a que provê no lar, não é? E sustenta o lar, sustenta os filhos. Então, as responsabilidades da mulher nesse mundo moderno aumentaram muito, né? E por que será que as doenças ginecológicas também aumentaram tanto, não é? Então, essa foi uma pergunta que eu já me fiz algumas vezes durante a minha vida profissional e eu fui buscando respostas através dos anos que foram passando, fui buscando diferentes linhas de conhecimento, não só médico, mas também um conhecimento mais da sabedoria do Oriente e tentando entender por que as doenças ginecológicas estão aumentando tanto. Então, se a gente olhar hoje para o nosso mundo moderno, a gente vê como a energia yang, que é a energia masculina, a energia da atividade, da correria, né? De estar sempre fazendo coisas, essa energia yang está muito alta no mundo hoje, no nosso planeta, né? Então, a gente vê pessoas correndo o tempo inteiro com atividades, com atividades, com responsabilidades e muitos compromissos durante o dia todo e a gente vê também muitas guerras, muitos conflitos e tudo isso é manifestação da energia yang no mundo. E a energia yang, que é a energia feminina, a energia da tolerância, do amor, da passividade, está relativamente diminuída. E o que está acontecendo com as mulheres? Se a gente olha para as mulheres hoje e compara com as mulheres de antigamente, do século passado, quanta diferença, né? A gente vê como as mulheres hoje têm tantas tarefas, tantas preocupações e tantas responsabilidades e compromissos e estão esquecendo de olhar para elas mesmas, né? Essa é a verdade. Então, nesse mundo onde a energia yang masculina está predominando, a mulher está, ela está, assim, se submetendo a essa energia. A mulher está cada vez mais entrando nessa energia yang masculina. E a gente vê como as mulheres estão hoje em dia entrando nessa energia yang. Muitas mulheres, elas não usam mais roupas tão femininas, né? Muitas mulheres hoje em dia também não usam mais tanta maquiagem e elas acabam esquecendo de se cuidar, né? E de ter um tempo para elas mesmas. E o que acontece com a nossa energia feminina quando a gente começa a ter essa atitude? Então, isso foi o meu questionamento. Então, estudando os conceitos da medicina oriental, eu fui entendendo, né? Que a energia que não se manifesta para fora, ela se manifesta para dentro. Então, quando a mulher deixa de expressar as suas qualidades femininas, quando ela deixa de se comunicar de maneira feminina, quando ela não usa mais a sua feminilidade no seu dia a dia, essa energia feminina dela começa a ficar introjetada. Ela começa a ficar acumulando dentro dela, né? Então, o que acontece com essa energia acumulada dentro da mulher? Ela começa a se estagnar. É como se estivesse um encanamento. Nesse encanamento, vamos supor que tem uma sujeirinha ali dentro, que é a energia bloqueada, funciona como uma sujeirinha no encanamento. Imagina que a água desce por esse encanamento. E o que acontece se ela tem um bloqueio ali e não consegue passar naquele lugar? Ela começa a se acumular, se acumular, que é o que a gente chama de estagnação de energia. Então, essa energia bloqueada, que não se manifesta para fora, ela começa a se acumular dentro do organismo e esse acúmulo e estagnação de energia dentro de nós começa a causar doenças. É isso que acontece. Então, por isso que tantas doenças ginecológicas começaram a aumentar nesse mundo moderno. A gente vê muito mais casos de mioma, a gente vê muito mais casos de câncer, seja de útero, de mama, né? E a mulher com endometriose, casos de endometriose que aumentaram muito. E a mulher muito infeliz. É o que eu tenho visto nas minhas pacientes, é o que eu tenho visto no meu dia a dia, observando as pessoas, observando as pessoas nas ruas, observando as pessoas com quem eu converso. E isso tem um preço muito alto para a mulher. As mulheres estão ficando doentes. Então, qual que é a saída para isso? Gente, muito rapidamente, em 21 minutos, eu queria falar para vocês que existe uma saída para isso. E a saída é a expressão da nossa energia feminina. É permitir que a gente expresse as nossas qualidades femininas. E como é que a gente faz isso? Esquece celular, desliga celular, desliga computador, né? E vai dedicar 5 minutos, 10 minutos, o quanto você puder, para você, só para você. Fazer aquilo que você gosta, aquilo que você tem prazer. O que você gostava de fazer quando você era criança? Quais eram as brincadeiras que você gostava de fazer? Vamos falar um pouquinho dessa técnica maravilhosa que é a dança do ventre. A gente tem que reconhecer, a dança do ventre realmente é uma técnica maravilhosa para abrir a feminilidade. Porque ela tem muitos movimentos que ajudam a mulher a sentir a feminilidade dela, sentir o corpo dela, né? E começar a entrar em contato com a mulher, com a feminilidade dela. A dança do ventre, através dos movimentos femininos com os braços, através dos movimentos com o corpo, através do olhar, a mulher começa a entrar em contato com o corpo físico dela. Ela começa a sentir como é o braço dela, como é que o braço dela se move de maneira feminina. Como é que a minha perna vai de um jeito que eu seja feminina? Como é que é o quadril, o movimento do quadril para mim, né? Para eu ser mulher, para a minha feminilidade, como ele é. E assim a mulher começa a se ver mais feminina. E ela começa a sentir o corpo dela mais feminino. É maravilhosa a técnica para a abertura da feminilidade. Se vocês tiverem inclinação para a dança e quiserem tentar, vão, experimentem que vale a pena. Outra dança que é maravilhosa é a tribal, que também ajuda com as técnicas de movimentos e de dança. Ajuda a mulher a entrar em contato com o corpo dela, entrar em contato com a feminilidade dela. Também é excelente. Mais uma técnica muito interessante é a yoga. A yoga, através dos movimentos, das posturas que a yoga tem, aquelas posturas não são feitas por acaso. Estuda-se dentro da sabedoria do Oriente e sabe-se que cada postura possibilita a abertura de diferentes canais de energia, diferentes meridianos. Por isso a yoga faz tanto bem para nós. E através dos movimentos da yoga, o corpo da mulher começa a adquirir mais flexibilidade. E, por consequência, através da atuação no corpo físico, atuação nos canais e nos meridianos, a mulher começa a experimentar não só a flexibilidade no corpo físico, começa a acontecer a flexibilidade emocional, a flexibilidade dos pensamentos e da mente. Então, pouco a pouco, quando você vai persistindo na prática do yoga, você começa a notar em você uma mudança nas suas emoções, uma mudança no seu estado mental. De repente, parece que você está um pouco mais flexível emocionalmente, você não está mais tão assim dura. De repente, parece que o seu pensamento não está mais aquela coisa na sua cabeça, aquele monte de pensamento vindo direto, direto um atrás do outro. Parece que a sua mente começa a ficar mais calma. Esse é o benefício da yoga. A yoga atua no corpo físico, no corpo emocional e no corpo mental. É maravilhoso, maravilhoso, né? Traz a flexibilidade do seu corpo físico, flexibilidade emocional, flexibilidade nos pensamentos. Isso afeta o seu cotidiano, com certeza. Quando você vai se comunicar com o seu amigo, quando você vai se comunicar com o seu filho, com o seu marido, com a sua esposa, né? Isso tem um efeito assim na nossa vida que é impressionante. Então, se vocês começaram na yoga, persistam. Persistam, vocês vão ver a diferença. Se vocês nunca fizeram yoga, experimenta. Tem vários tipos de yoga. Talvez um não foi muito legal para você, mas de repente você tenta um outro tipo de yoga e você se encontra nesse outro tipo de yoga. O que vale é tentar. Ir experimentando diferentes formas que você pode ir tentando para se expressar mais, expressar a sua feminilidade. Todos esses movimentos são movimentos que ajudam você a manifestar a feminilidade. No começo pode ser assim um pouco difícil, né? Porque a gente não está acostumado a fazer aqueles movimentos, mas persiste, persiste, porque você vai ver o resultado. É muito bom e é muito saudável para a mulher. Outra técnica muito boa para a nossa feminilidade, para a gente recuperar a nossa energia, é a própria natureza. A natureza, para a mulher, tem um efeito maravilhoso de recarregar as baterias. E acho que para os homens também, né? Homens. Homens que estão nos assistindo agora, também vão reconhecer que a natureza tem uma força maravilhosa para recuperar a nossa energia. Então, uma pequena caminhada na natureza. Se não dá para ir na natureza, talvez num parque. Admirar as árvores, admirar os passarinhos. Isso para a mulher é fundamental. É fundamental. A mulher poder ter um tempo para ela, se desligar de tudo, ficar longe do celular, ficar longe do computador, poder se dedicar aquele momento a estar com ela mesma, né? E poder sentir as emoções dela, poder sentir onde estão os pensamentos dela, né? E começar a recuperar a energia. E não somente gastar e gastar e gastar energia nos tantos as fazeres que a mulher tem hoje em dia. Outra coisa que a gente pode fazer se a gente não tiver muito tempo. Por exemplo, tomar um banho sentindo mais o seu corpo, tomar um banho sentindo o perfume do shampoo, o perfume do sabonete que você está usando, sentindo a água cair no seu corpo, né? Feche os olhos por os instantes lá no seu banho, sente esse perfume, sente a água caindo no seu corpo, permita relaxar os seus músculos no momento. Falando em relaxamento, uma outra técnica muito boa é uma boa massagem relaxante. Você pode se dedicar a esse momento também, não precisa ser todo dia, mas talvez, não sei, uma vez por semana, né? Se dá esse direito, poxa, você já tem tantas tarefas, você já se dedica tanto à sua família, não é? Então, de repente, esse momento, poxa, você tem direito a um momento como esse, alguns minutos da sua vida para dedicar-se a você, né? Isso vai fazer uma diferença enorme na sua vida. Começa a fazer, você vai sentir a diferença. ou para quem gosta também, se cuidar, né? Vai no cabeleireiro, vai fazer a mão, vai fazer o pé, vai colocar uma roupa um pouco mais diferente, ou não precisa comprar roupa, de repente, pode ir no seu armário e começar a fazer uma mistura das roupas que você tem, usa um acessório de modo diferente, diferente, né? Um lenço pode virar uma blusa, né? Um cinto, você pode usar, de repente, aqui na testa, com um adorno no cabelo. Tem tantas coisas, a mulher tem que usar a criatividade dela para expressar a feminilidade, né? E assim, pouco a pouco, você vai entrando em contato com essa sua energia que está aí dentro de você e que precisa ser expressa, que a mulher precisa expressar tanto na vida dela, né? Ou também pode ser o quê? Uma sessão do cinema, você pode ir no cinema assistir um filme lá, um filme engraçado, ou um romance, né? A gente gosta tanto de romance, né? Queridas, esse é um longo caminho, é uma longa jornada de descoberta da sua essência feminina e requer muito esforço, requer a sua força de vontade de vencer os hábitos antigos, de introduzir novos hábitos mais femininos, que ajudem a expressar a sua feminilidade, né? E para a gente vencer o nosso diálogo interno, que às vezes é difícil, porque a gente tem tantos programas incutidos na nossa cabeça, né? Da sociedade, da nossa criação, e todos esses programas subconscientes que não permitem a gente ser como a gente quer ser. Então, esse é um caminho, é uma jornada realmente, o destino final é maravilhoso, o destino final é a liberdade, a libertação da sua mulher, da expressão da sua individualidade feminina, dos seus talentos femininos, da sua beleza, da sua alegria, do seu prazer na sua vida, né? Esse é o destino final, é maravilhoso. Mas a jornada, o caminho até esse destino final, é muito, muito maravilhoso também, porque é a jornada de descoberta da sua mulher, da sua individualidade, de como é ser eu feminina. Como é que eu sou mulher? Como é a minha mulher? Como é que eu expresso a minha mulher? Esse é um caminho maravilhoso, e traz realmente, assim, muitas alegrias, muitas felicidades, e traz muito prazer na nossa vida. Então, sejam muito felizes, e que vocês tenham um caminho maravilhoso de abertura dessa essência feminina. Todas essas técnicas ajudam você a entrar em contato com a sua feminilidade, com a sua essência feminina, com a sua mulher. Se você persistir fazer isso todo dia, um pouquinho, nem que seja um pouquinho, alguns minutinhos só, você vai começar a perceber a diferença na sua energia. Você vai começar a perceber que tem alguma coisa dentro de você que quer se manifestar, quer vir pra fora. Deixa essa feminilidade se expressar. E esse é um caminho longo, é um caminho longo, de descoberta da sua mulher. E é um caminho maravilhoso. Eu tenho um amigo, esse é meu amigo, ele fala assim, que o homem, pra ele ganhar, pra ele, de repente, solucionar alguma coisa na vida dele, muitas vezes ele usa de força, e às vezes é força física, na base do soco, na base do pontapé, e assim o homem vence os obstáculos, vence o que precisa vencer, e soluciona os seus problemas. E esse mesmo meu amigo, ele fala assim, e a mulher, quando ela faz isso, se ela quer resolver as coisas na base do soco, e do pontapé, ela perde o poder dela. A mulher deveria resolver as coisas na vida dela com jogo de cintura, com diplomacia, com delicadeza, usando a sua energia feminina, usando as suas ferramentas, que são ferramentas diferentes das dos homens. e a gente pode ser muito feliz e muito bem-sucedida usando essas ferramentas. Isso é a minha experiência pessoal, e isso é o que eu vejo nas mulheres hoje em dia. Então, queridas e queridos, que devam estar assistindo também, os homens que têm por trás deles algumas mulheres, a namorada, a irmã, a mãe, Então, esse é um recado para vocês, essa é a minha mensagem para vocês. Expressem a sua energia feminina, seja da forma que queiram, pintando, cantando, tocando algum instrumento musical, dançando, sendo feliz, tendo prazer na vida de vocês. Começando a dar esse tempo para vocês terem prazer na vida de vocês. E assim, esse mundo vai começar a mudar. A energia yang masculina vai começar a se equilibrar, porque a energia yang feminina vai começar a se expressar mais no nosso mundo, e as guerras podem parar, as guerras podem se acalmar por conta disso. Essa atividade de energia yang, agressividade, violência, tudo isso é uma derivação da energia yang masculina. Então, a importância da mulher no nosso mundo de hoje é essa também. Não só para você, mulher, mas também para o nosso planeta. sejam felizes. Namastê. 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 Amém.